Oi, eu sou Ira Glass. Bem-vindos a mais um episódio do meu novo podcast. Amigos, quem precisa disso? Você precisa. O desafio da semana é se jogar no mundo. Se estenderem pra você a mão da amizade, aceite. Você consegue. Anda. Vai. Faz amizade. Fazer amigos. Beleza. Como foi o seu dia? Eu? É que eu falo primeiro? Que educado, Aré Wilson. Então, eu falei pra minha mãe que ia encontrar uns amigos da praia. Então, se ela perguntar, eu tô aqui brincando com você. Ué, ela é meu, é claro. Se você quiser. Eu queria muito, sim. Então, qual é o nome dele? Eu nunca tive uma cama. Na verdade, eu nunca tive nada na vida. Scooby! Nome do meio? É, Doob? Sobrenome. Doob é o Juan. Dei uma saída já tarde e comprei uma coisa pra você. A gente se conheceu agora. Eu não queria parecer desesperado nem... Forçar a barra, mas... Todo grupo de sucesso funciona com esforço e determinação. Identificar potencial é o meu ponto forte. E vocês têm isso. Adoro. Eu prometo que eu nunca vou tirar. Queridos, a força de um grupo depende dos elos mais fracos. Resumindo, não dá pra investir com esses dois no meio. Mas, senhor Simon, os salsichos e o Scooby são nossos melhores amigos. É? O que pode valer mais que amizade? Literalmente, qualquer coisa. Não dá pra contar com amizade. As pessoas mudam. E quando tiverem problemas de verdade, a amizade não vai estar lá pra ajudar... O que você quer com a gente? Eu não ligo pra você. Você não tem nada de importante. É do cachorro que eu preciso. O vigarista podia acabar com a gente se quisesse. Eu acho que ele quer vocês vivos. Eu sabia que vocês eram importantes. É mais seguro vocês seguirem na missão com a gente. O vigarista disse que eu sou a chave. A chave de quê? Ahá! Sabia que ele era especial. O que o vigarista falou de você? Bom, acho que as palavras exatas foram... Eu não ligo pra você. Você não tem nada de importante. É do cachorro que eu preciso. Pesado. Mas, pelo lado bom, o seu amigo é super importante. Vamos usar um uniforme pra esse cachorro. Parece que aquela coleira velha tá atrapalhando a chapa no peito. Eu prometo que eu nunca vou girar. Amigão, eu acho que o Scooby tá mais seguro com a gente. Nós somos literalmente super-heróis. Não, você não entendeu. A gente é medroso e a gente sempre fica junto. Então, a gente vai ficar aqui. Scooby, o seu ego tá maior, sim. O que você disse? Eu disse que tá legal. Você tá... legal. Eu entendi você falar ego. Não, deve ser coisa da sua cabeça. É, eu sou a chave. A chave? Você não é a chave. Você é meu melhor amigo. Quer dizer, eu pensei que você fosse até você tirar a coleira, né? A coleira? Você me deu permissão. Mas eu não pensei que você fosse tirar a meia. Cara, todo mundo! É culpa minha. Eu sou o culpado. Eu deixei o meu ciúme me separar do Scooby-Doo. Eu vou ficar aqui na nada. Você vai ficar comigo ou escolhe ir com eles? Isso não é justo. Escolhe. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas Simon Cowell estava certo. Não dá pra contar com a bizarra. Eu fiquei com medo de que o uniforme novo e a equipe nova mudassem as coisas entre nós. E mudaram mesmo. Peraí, mas até que... Até que tá tudo bem. As pessoas crescem. Mas isso não quer dizer que elas vão se separar. Porque a única coisa que nunca vai mudar... É que o Scooby-Doo é o meu melhor amigo. Um dia, há 10 anos... Um menininho prometeu pra um cachorro de rua que nunca ia abandonar ele. Não importa o que acontecesse. E eu vou cumprir essa promessa. O que foi? Um de vocês tem que fechar o portão aqui. Enquanto o outro tranca a porta pelo lado de dentro do submundo. O quê? Não! Deve ter algum outro jeito. Não é não, Velma? Alexandre, o grande, construiu os portões pra serem trancados só por ele. Ou o cachorro Péritas. Como ele é o último descendente do Péritas, o Scooby tem que fechar. Mas a profecia diz que ele precisa do melhor amigo pra ajudar. É você, salsicha. Ele disse que um dos dois tem que ficar lá dentro. Mas não disse qual dos dois, né? Meu filho, quando a gente era pequeno, você me salvou. Agora é a minha vez. Não, salsicha! Espera! Não! Salsicha! Desculpa, você é o melhor amigo que eu podia ter. E sempre vai ser. Um menininho prometeu pra um cachorro de rua que nunca ia abandonar ele. Não importa o que acontecesse. E eu vou cumprir essa promessa. Salsicha? Salsicha! Esculpa, tu! Eu amo vocês. Eu amo vocês.